Olá família, tudo bem com vocês? Vamos entrar em mais um caso, mais um caso que nos chama atenção, mais um caso de ajuda, mais um caso envolvendo uma menor, e agora um pai, desesperado por saber o que aconteceu com a sua filha, onde anda. Estamos falando de um caso em que envolve uma menor, um pai que se separou da genitora da filha, ganhou a guarda, e numa decisão da justiça, em que permitiu o pernoite da sua filha junto à genitora, sua filha foi subterída, em agosto do ano passado. Estamos aqui caminhando agora para um ano de desaparecimento, um ano em que a genitora deveria entregar a sua filha ao pai, que é o verdadeiro responsável legal, e não fez, simplesmente desapareceu com a criança. Um caso que choca a todos, pelo que aconteceu, pelo tempo, e pela luta do pai, que é um ano de estar sem ver sua filha. Estamos falando do caso Heloísa Navarro, vamos falar com Diego, pai da Heloísa, para ele conhecer essa história, entender, e, se possível, ajudar a saber o paradeiro da Heloísa, através dessas fotos, e também das fotos da genitora. Vamos receber aqui com muito carinho o Diego. Olá, Diego, como vai? Eu sei que não é muito bom para você, não está muito bem, mas é uma pergunta de prática, porque se começa uma conversa perguntando como vai. Boa noite, Marconi. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço ATA. Cara, sempre essa pergunta, eu sempre respondo da mesma forma, na medida do possível, está tudo bem. Até onde é possível, está tudo bem. É, a gente, Diego, a gente, como homem, não é permitido para a gente emitir muitas emoções, né? Essa é a verdade, né? Sempre quando perguntam para a gente, como homem, se está tudo bem, a gente sempre responde, está tudo bem. Mesmo que a gente esteja destruído por dentro, mesmo que a nossa vontade seja gritar, chorar, mas a gente sempre responde, está tudo bem. Não é verdade? É verdade. É verdade, a nossa cultura já, né, de a gente ter uma certa força, força emocional, né? Não acho nem isso que é ruim. Hoje em dia, né, com muita gente que vê toda a atitude meio mácula, né, como algo negativo, eu nem vejo isso dessa forma, mas é evidente que a gente muitas vezes esconde, né, pelo nosso comportamento tenta maquiar, esconder o que está dizendo da gente, né, principalmente quando se refere a pontos fracos, como o filho, por exemplo, né, que é um ponto muito fraco, né? Então a gente sempre precisa para mascarar um pouquinho isso. Exatamente. Diego, eu te falei por telefone, vou repetir agora para todo mundo escutar, eu não sei como é que você aguenta, porque se fosse no meu caso, Deus me livre, eu ia estar louco. Estão um ano separado da minha filha e você já vai fazer um ano agora, dia 28, que não vê a Heloísa, que não sabe como ela está, em que situação ela se encontra, não sabe nada. Você que é o responsável legal, você que ganhou a guarda, uma coisa diferente, né, do usual, geralmente as mães ficam com a guarda do filho, uma sociedade que coloca a mãe como o melhor indicativo, coisa que a gente sabe que não é, o indicativo é quem pode prover melhor financeiramente, emocionalmente, mentalmente, para o filho, seja ele, homem ou mulher. Mas na sociedade, infelizmente, ainda é assim, não é igualitário em muitos pontos, e nesses pontos o homem fica sempre abaixo. Eu queria que você, por favor, contasse a sua história e contasse a história da sua filha. Bom, primeiro, como você disse, o Niko falou comigo no telefone, dizendo justamente isso, né, como eu estava aguentando. Às vezes eu também me questiono como é que eu estou, mas assim que eu tive que ir pra ele, eu realmente entrei no desespero, e comecei a agir de uma forma muito irracional, saí entrando em comunidade, notificadamente com um monte de foto de a Luísa, saí perguntando pra todo mundo, sem ter a noção, tendo noção, mas arriscando, me arriscando contra o perigo, né, de temor, que alguma coisa acontecesse, e depois eu fui tentando me aprumar. E eu acho que o que me fez conseguir me aprumar, foi justamente a história que eu tenho anterior com a Luísa. Tudo comigo com a Luísa foi muito difícil. E se eu não tivesse mantido a cabeça no lugar, mesmo em momentos que eu estava completamente enlouquecido, eu nunca teria conseguido vencer. Com certeza, nessa hora, eu já teria, legalmente, eu não teria mais condição nenhuma de ver minha filha. Eu teria sido massacrado pela justiça, se eu tivesse tido uma atitude impensada. Então, eu acho que justamente esse histórico, que me fez chegar ao ponto de um pai conseguir a guarda unilateral, que não é só a guarda, mas a guarda unilateral, que é uma coisa muito difícil em cima de uma mãe, teve muito a ver, teve totalmente a ver com o meu, por eu conseguir me controlar, me controlar emocionalmente. Mas aí, seguindo adiante, mas eu também não, nem por isso eu virei um monge budista, né, eu tomo os remedinhos, eu malho, eu tento, né, faço várias coisas para tentar meio que esfriar um pouco a cabeça, mas não é fácil nem para mim, nem para minha esposa, nem para os avós da Luísa, não é fácil para ninguém. Todos nós sentimos e sofremos muito emocionalmente. Imagino. Isso, assim, isso é alienação parental que hoje dizem que querem botar na cabeça que ela não existe, né, eu acho que essa é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, mas é o que estão querendo dizer hoje em dia, que a alienação parental é uma coisa que não existe, foi inventada, ela é tão destruidora, tão devastadora, obviamente, ela é muito, totalmente devastadora para uma criança, mas ela é, ela não afeta somente a criança, claro, a criança é a principal vítima, mas ela não afeta só a criança, ela afeta a família, a família alienada no geral, e isso é muito complicado, não é só o pai, no caso, né, que se arrebenta emocionalmente, que sofre tanto, tem madrasta, tem inclusive pai e madrasta, que podem ser, sofrer uma acusação falsa, podem entrar cadeia, por causa de uma acusação falsa, mal, né, desenvolvida, mal avaliada, assim como existem idosos, geralmente existem avós, da parte paterna, que sofrem, com pessoas que também ficam desesperadas, não sabendo o paralelo da neta, então, assim, eu digo que a alienação parental, ela não é um tiro de 12, que atinge uma pessoa, é uma bomba atômica, ela causa um estrago avançador, emocional de várias pessoas, né, mas enfim, eu tive um relacionamento longo, com a mãe da Heloísa, que durou durante, durou 14 anos, foi bastante tempo, mas a maior parte do tempo namorando, e tal, e posteriormente, a gente chegou a ficar morando junto, mas quando a gente estava morando junto, curiosamente, a gente fez o inverso, que as pessoas fazem, quando a relação esfriou, quando a relação já não estava boa, e que a gente resolveu viver junto, mas uma série de fatores, ela estava precisando também, sair um pouco da família dela, da família dela, embora eu me desse muito bem com a família dela, existiam problemas, o meu ex-sogro tinha problemas com o alcoolismo, a minha ex-sogra tinha uma questão meio manipuladora, em relação aos filhos, e então a minha ex-mulher precisava dar uma saída, sair um pouco desse ambiente, mas assim, não deu certo, como era, já que uma relação que já estava caminhando para o fim, já estava frio, já não estava muito bem, então, em dois anos, a gente começou a ensaiar, pelo menos eu comecei a ensaiar uma separação, que eu realmente não estava bem mais, mas aí, como eu já estava quase, já partindo da separação, o sonho da minha vida aconteceu, minha filha apareceu, surgiu a gravidez, uma gravidez inesperada, quando eu soube disso, para mim, muita coisa mudou, pensei, cara, só que eu não saí fora, já não, já tenho que repensar, já tenho que repensar, eu queria ter uma família, eu queria, agora, eu sempre sonhei com isso, eu não, fui pai, já, da idade, minha filha, nasceu em 2014, eu já estava com 35 anos, então, eu já estava esperando, sonhava com esse momento de tempo, e eu sonhava muito também, ter uma filha, eu tinha muita vontade de ter uma filha, se fosse um menino, eu ia adorar, mas, eu sempre tive esse instinto mais paterno, de querer cuidar, uma garotinha, eu ia ficar doido com isso, eu pensei nisso, e aí, depois que eu descobri, daqui a ser um menino, eu fiquei mais doido ainda, e aí a gente, eu resolvi ficar, permanecer, tentar, lutar lá, para formarmos uma família, só que, as coisas não melhoram assim, a minha relação com ela, mesmo depois de nascer da Heloísa, continuou ruim, muito ruim, piorou, porque ela trouxe a, a minha ex-sogra, para morar com a gente, porque ela estava no resguardo, aquela coisa toda, e, e aí, as coisas foram ficando muito complicadas, geralmente eu digo, eu comecei, eu não sabia o que era alienação parental, eu só fui saber o que era alienação parental, em 2016, ela é totalmente ignorante disso, mas eu digo, eu já sofri alienação parental, já nos primeiros meses da Heloísa, porque, quando eu ia cuidar da Heloísa, assim, de alguma forma, aproximar da Heloísa, para tentar, trocar uma fralda, fazer alguma coisa, e já era animado, automaticamente, pelas duas, como se as duas tivessem posse da Heloísa, né, porque o papel era, mais financeiro, proveito, é, proveito, é isso que elas, viam, acho que assim, muito pela família delas, também que era uma família, muito matriarcal, o pai, realmente, só botava dinheiro em casa, ela, eu e a Maria, acho que não tem problema nem os palavras de nome dela, que era minha ex-sogra, e ela era, né, muito dominante ali, tudo, no cuidado com os filhos, que era a Monique e o Marcos, meus cunhados, e minha... e aí, só que elas tinham um certo domínio deles, assim, uma coisa assim, não muito comum, que você, normal, você é apegado à mãe, mas os dois sempre foram apegados demais na Maria, né, um apego, assim, estranho, não muito comum. Parece que uma dependência. Uma dependência emocional, seria a melhor, a melhor explicação pra isso. Eu percebi isso, eu longo e todo o tempo, estive junto com a Monique, e aí, e isso se acentuou, quando aparece que, quando a Heloísa nasceu, parece que, sim, elas duas, a Monique e a Maria, se apossaram na criança, tipo, a criança é nossa, sabe? você tem o direito de pagar as contas. Você é um mero coadjuvante. Mero coadjuvante, entendeu? E eu, eu não era esse tipo de pai, né? Eu fui o pai, que antes, olha que pai faz isso, antes da minha filha nascer, eu tava lendo aquela revista do bebê, são mulheres que fazem isso, né? Aquela revista do bebê, que é tal, a idade, por tantos meses, ela tem que engatinhar, é o normal que engatinha, o normal que faça tal coisa, com esse beijo, vai fazer tal coisa, porque eu queria curtir cada momento, curioso isso, Eu queria, assim, me envolver com cada momento do crescimento da minha filha, né? Bom, enfim, não deu certo, o negócio tava feio em casa, e a Monique é uma pessoa muito explosiva, Maria já não, mas, ela é mais da conversa, mas, né? Mas, tem um jeito, assim, de manipular, mas a Monique é muito explosiva, sempre foi muito estourada, e aí, eu tava vivendo, assim, com um bebê em casa, brigas constantes, e pouca autoridade parental ali, é, então, uma relação que pra mim já tinha esfriado completamente, chegou o cúmulo das duas começaram a, eu achei isso muito estranho, às vezes, começaram a dormir juntas, né? Eu ficava lá pra outro ano, então, assim, chegou um momento que eu falei, cara, assim, algo muito errado, eu realmente não sou pai, não sou mais nada realmente aqui, né? Então, eu resolvi separar, minha filha tinha oito meses, eu pensei, pô, cara, melhor separar agora, minha filha, não vai lembrar disso no futuro, então, ela já vai crescer com a ideia de, ah, papai, bora numa casa, uma hora na outra, e tudo bem, acho que não vai ser um grande trauma pra ela, porque ela é muito novinha, né? E eu ainda pensei, assim, cara, vai ser duro, porque eu sempre sonhei ter uma filha, e sempre sonhei conviver com ela, né? O tempo todo, ter ela junto comigo, e tal, pô, não imaginei ser pai com mais uma criança, né? separado, não era um bom sonho, né? Vou ver minha filha de 15 em 15 dias, mas, bem, fazer o quê, né? Mas eu pensando na minha ilusão, vou ver minha filha de 15 em 15 dias, crente que isso aí ia ser certo. Não, e você já achando que ela teria que ficar com a guarda, e você só veria de 15 em 15 dias, pra você ver como é que a gente já é doutrinado a isso, é um erro. Não, eu não pensei em momento nenhum, nessa época, eu não pensava em momento nenhum de eu ficar covarda, não existia esse pensamento, na minha cabeça. Estava normal que ela, que fosse, né? Que ela ficasse magoada, ela é mãe, tem pensamento mesmo. E aí, me separei, tentei ser, separar da forma mais branda possível, imaginável, tanto que eu primeiro chamei a minha ex-sogra pra conversar, explicar pra ela, falar com ela que, olha, eu gostaria que você conversasse com a Monique, que tu desse maior apoio pra ela, porque, olha, eu tô tentando me separar, acho que não dá mais, tudo mais, eu ainda vou dar essa notícia pra ela, tô te perguntando de direção distante, então você já ia se preparando, preparando a cabeça dela, e tudo mais, mas olha, eu vou segurar a onda da casa, vou pagar tudo integralmente, seis meses, depois ela se estrutura um pouquinho, aí a gente começa a conversar sobre tensão alimentícia, mas antes eu vou deixar, vou ficar seis meses, bancando a casa inteira, eu nem tinha condição pra isso, e fiquei assim, fiquei até um, bem sofrido, que eu não tinha quase sobrado nada pra mim, pra poder manter a casa, eu achava que era minha responsabilidade, né? Já que ela tinha, ela não estava trabalhando, demais, então, eu banquei até ter mercado, coisas supérfluas, eu banquei, eu achei que ia ser, porque eu tinha uma relação de carinho, muito grande com a família dela, e com o próprio Monique, né? Embora, foram 14 anos, né? E a mãe da minha filha, então, eu queria, queria que tudo ficasse muito bem, na minha ilusão, eu achei que tudo ia ficar muito bem, tinha que ficar até amigos, eu achei. Bom, foi a ilusão total, porque aí, nos primeiros meses, da convivência, eu tinha um bar na época, você vê como eu era ligado à família dela, meu ex-cunhado, era meu fóssil no bar, um bar de rock, Cabeludo, que eu sou do rock e tal, então, a gente tinha um bar de temática, de banda, de rock e tudo mais, e ele era um dos meus sócios. E aí, o dia que eu tinha pra estar com a minha filha ali, era o domingo, o meu bar não abria, então, eu ia lá pra passar o domingo com a minha filha, inicialmente, eu não achei nenhum problema ver minha filha lá, porque minha filha ainda era lactante, muito pequenininha ainda, oito meses, então, eu entendi que não daria pra sair com ela por aí, mas eu fiquei super paciente. Só que, o domingo, quando eu ia lá, a Maria e a Monique, elas não reagiam muito bem, elas me questionavam muito, por causa da separação e tudo mais, então, já era uma coisa bem desagradável, eu não tinha a gente com a minha filha ali no tapete da sala, brincando com ela, e, né, um ambiente não muito confortável, mas isso, o tempo foi passando, e foi chegando o momento que eu falei, cara, agora eu tenho que, tá na hora, eu pegar minha filha e dar um passeio, tudo, ela se acostumando, pra poder pernoitar comigo, né, e aí, e aí, a recusa foi imediata, não, você não vai, vai ser aqui em casa, e tudo mais, ué, mas por que não, vai ser aqui em casa, porque não, você não pode dizer isso, então, tem autoridade pra definir isso, né, e eu fiz a grande burrada, que é uma coisa que eu sempre digo, pra todo mundo, todos os pais que podem separar, todos os homens, nunca entrem na roubada, de colocar na, eu fiz a dissolução de união estável, mas seja separação, seja o que for, nunca aceitar o visitas livre, visitação livre, isso é o maior furado que pode existir no mundo, porque se você colocar a visitação livre pra você, ver a tua filha, tu acha que é bom, né, mas não é nada bom, é, isso aí só vai, se a pessoa for uma alienadora, isso só vai te dar, fazer você ter que entrar na justiça, e buscar uma coisa que já podia ter feito antes, que é definir os teus dias de visita, entendeu, se a pessoa for boazinha, se a mãe é boa, é bacana, é legal com a filha, ela vai te liberar outros dias, então não tem problema, agora tem que ter os dias sagrados, né, porque senão isso só vai te afastar, e vai te dar um problema longo, eu conheço vários que vivem situação parecida com a minha, e todos dizem a mesma coisa, então assim, sempre digo pra qualquer pai, que for separar, não vai, entra na visita livre, define o dia, define 1515, define alguma coisa, pra que elas sejam obrigadas a isso, garante o mínimo, vamos colocar assim, né, garante o mínimo, foi? vamos colocar assim, garante o mínimo, isso, isso, garante o mínimo, luta por isso aí já, porque isso vai ser muito mais fácil, se ela não cumprir, vai ser mais fácil você ir atrás, enfim, resumindo um pouco, entrei num relacionamento, então o que era ruim ficou pior, né, comecei a namorar, então as duas passaram a ficar totalmente contra mim, então meus domingos, vendo a minha filha, começaram a ser mais aterrorizantes, mais pressão, a briga, eu dizia que quando eu tava com a minha filha, eu tentava criar uma, uma, um campo de força, assim, pra brincar com ela, e não ficar ouvindo nada do que elas estavam falando, e tudo, e era uma coisa, uma situação muito ruim, e eu comecei a ficar mais irritado, queria resolver a situação, queria levar a minha filha pra casa, minha filha fez um manto, foi passando tempo, e nada, e eu tentando dialogar, conversava com a família, conversava, e todo mundo contra mim, e isso foi muito assustador, e aí o ápice foi na liga de CV, na liga de CV, dois anos, você vê o tempo que eu levei pra ainda tomar uma atitude, eu ainda me arrependo muito, mas eu queria conseguir na base da conversa, eu não queria brigar, eu fui na liga de CV, não, eu queria brigar, eu queria que fosse tudo amigável, então, eu não tinha nem cabeça, eu nem imaginava essas coisas, entrar em injustiça com outra mulher pra ter visita, era muito longe da minha, realidade, da minha compreensão, assim, não entendia muitas coisas não, aí, quando chegou os dois anos, de idade, eu cheguei pra minha mulher, já com relação horrível, ela tentou, mandou mensagens desaforadas pra minha mulher atual, ela entrou, invadiu minha rede social, porque eu burramente, tinha senha pra tudo, a mesma senha pra tudo, e demorei demais a mudar essa senha, ela sabia, antes da relação, invadiu minha rede social, tentou pegar coisa da print, pra mandar pra minha mulher atual, tentando alegar que eu tava traindo ela, e tudo mais, cara, já tinha feito de tudo já, pra bagunçar a minha vida, a relação tava horrível, mas mesmo assim, chegou o aniversário da minha filha, dois anos, eu falei, eu nesse esquema, só indo ver minha filha domingo, e briga, e coisa horrível, aí eu falei pra ela, como é que vai ser o aniversário da Luísa, eu queria, comprava umas coisas, fazia um pula-pula, de repente umas crianças e tudo, pra deixar o aniversário dela mais animado, aí ela falou, olha, o aniversário vai ser sábado às 18 horas, eu tinha um bar, como eu disse, e meu bar abria sábado às 18 horas, e eu tinha, eu já tinha que ir até a partir de umas 4 horas, eu tinha que estar lá, ir no bar e tudo mais, e porque caiu, o dia 29 de outubro, o aniversário da minha filha, caiu exatamente no sábado, caiu no sábado, mas, cara, é óbvio, né, que eu falei pra ela, olha, domingo é uma folga, aniversário de criança, à noite, não é nem comum, por que você não faz o aniversário no domingo, pro pai dela poder estar presente no aniversário, tudo mais, mas obviamente que não era isso que ela queria. Exatamente, como a coisa que você continua no sábado, dia de mau movimento, que o dia que você não poderia faltar o trabalho. De jeito nenhum, né, porque foi caprichosa, né, às 18 horas, a hora que eu abri o bar, aí ela disse, não, se você quer ter o aniversário dela, não vai ao trabalho, e o meu estabelecimento, que não tinha como fazer o dia de maior movimento, não tem como, ela sabia disso. Aí eu fiquei, obviamente, indignado, e falei assim, cara, já fervendo por dentro, falei, cara, eu não vou ajudar mais na festa, não vou ajudar mais de nada, vou comprar o que eu ia gastar pra ajudar na festa, na festa, eu vou comprar os presentes pra Luísa, e vou levar mais cedo pra ela, no dia 29, mas é triste pra caramba, né, não acreditando que eu não ia estar no aniversário da Luísa, né, se eu soubesse que eu ia estar em tão poucos aniversários da Luísa, mas, aí eu fui, cheguei com dois brinquedos pra Luísa, meio dia, no sábado, pra entregar pra ela, passando umas horinhas com ela, e depois ir, abrir meu bar, né, cheguei lá pra dar os parabéns pra ela, e tal, quando cheguei lá, a Monique não tava, tava o avô e a avó, já preparando as coisas pra festa que eu não estaria, aí eu vi na filha, deu os presentes pra ela, abraçamos, começamos a brincar, uma cestinha de basquete, um negocinho de massinha, aí ela ficou toda feliz, brincando com o negócio, de repente chegou a Monique da rua, tava dando alguma coisa pra festa, quando ela viu os presentes, ela pegou os presentes e arremessou pela janela. Oi? Ela pegou os presentes da Luísa e arremessou pela janela. Meu Deus. Dizendo que nenhum, aí usou um termo pejorativo quanto a minha mulher, ia dar presente pra filha dela, tava entendendo que foi amor. Como se a filha fosse só dela. Entendi. É. Ele tirou, deu uma conclusão que, sei lá, que a minha mulher estaria comprometido, sei lá, e jogou, minha filha ficou os prantos, foi mostrando horrível, abracei minha filha, tinha mais que uma pra continuar, eu peguei os brinquedos, guardei todos eles, porque eu falei, pô, ela vai quebrar tudo, né? Guardei e saí de lá. E saí de lá, determinado, a entrar na justiça. Falei, cara, realmente, foi condição. Até esse momento, você não tinha legalizado nada? Nada. Não tinha feito nada na justiça ainda. Então, se você pegasse a sua filha e saísse do apartamento com a filha nos braços, ela que corresse atrás? Bom, se eu fizesse isso, saísse com ela, né, sem ser dia, como eu não tinha nem dia de vida. Exatamente o que eu tô falando, não tinha definição de guarda. Se você pegasse ela e saísse, é ela que corresse atrás da guarda. Mas se ela dissesse, se ela fizesse um registro de ocorrência dizendo que ela não concordava que eu tivesse saído com a minha filha, que não era autorizada, eu poderia entrar com, ela poderia entrar com uma subtração parental. Não. Ela poderia. Não poderia não, porque não tem definição de guarda, qualquer um pode. até a definição da guarda, ela poderia fazer essa boletim, mas não daria nada até a finalização e decisão. Entendi o que você tá dizendo, mas até a decisão não seria crime. Quando se separa automaticamente, a gente tá com a guarda compartilhada, né, que esse termo é horrível, que não corresponde com a verdade, com a criança na casa da mãe. É o seu, é o natural, né? Então, a criança na casa da mãe, e estava até a dissolução da união estável, que é a Luísa na casa da mãe, e eu com visitas livres. Você já tinha isso por escrito? A dissolução da união estável. Ah, sim. Entendi, entendi. Entendi. Então, por mais que tenha visita livre, e por mais que eu fale que é guarda compartilhada, esse guarda compartilhado ele é uma coisa que não existe muito. Tanto não existe, como quando eu consegui a inversão de guarda, eu consegui a inversão de guarda e ela continuou compartilhada. Então, ó, inverteu a guarda, mas está compartilhada, já prova que ela não é compartilhada. É um termo muito mal usado, né? Porque se é compartilhado, você é dos dois, né? Mas não é assim, não é dos dois, não é igualitário, né? Quer dizer, uma pessoa tem uma residência, tem a residência física, ver a residência onde ela mora, de fato, e os dois compartilham das decisões da criança, que também é bem assim. Se for lembrar a justiça mesmo, você vê que quem tem a residência manda mais. Exato. Até é dessa forma que é enxergado pela justiça também. O que é diferente da guarda unilateral que eu tenho hoje. Em tese, só o detentor da guarda unilateral define absolutamente tudo sobre a criança. Mas é um termo muito estranho. Enfim, então, por isso, eu entrei com regulamentação de visitas. E demorou pra caramba, porque ainda tentei com a justiça gratuita, né? Defensor... Depissoria Pública. Defensor Público, né? E isso aí, pede hoje, leva seis meses pra você ir lá falar com o cara. Então, isso demorou. Aí eu vi que ia demorar demais, o tempo passando, minha filha lá. E aí, eu fui conseguir dinheiro pra entrar com um advogado. Eu tinha fechado meu bar, de onde eu tava numa situação que nasceu a mãe. Aí, consegui advogado e conseguimos entrar com regulamentação de visitas. Que depois, eu fui saber que era, né? O grande processo contra a alienação parental. É quando todo mundo entra, igualzinho. Mas eu não sabia de nada disso. Fui sabendo depois. Não era a sua realidade? Não, nem sabia o que era a alienação parental. Eu achei a alienação parental ao termo na internet. Eu comecei a ver, procurar coisas sobre, as coisas parecidas com o que eu tava vivendo. E aí, eu descobri o termo alienação parental e comecei a ver que é quase sempre igual. Tudo é quase sempre igual. Sim. Aí, aí, de primeira, rapidamente, a Justiça chamou ela, a Justiça me chamou. Ela não tinha nenhum motivo pra não estar me entregando a criança. E aí, rapidinho, a Justiça falou assim, olha, muito importante que o pai conviva. Vamos embora? Não, mas eu tô amamentando até hoje. Eu falei, vou lá, tá amamentando, já não tá de criança, já tá grande, já tá, já tá, já tá três anos já. E eu falei, não, tem como ver com o pai, acabou, e vamos lá, vamos fazer uma adaptação, vamos fazer um pedido de adaptação aí de algumas horas, depois, viu que ela tá mais adaptada, faz o pernoite, começa a pernoitar com a criança. Olha, do momento que eu ganhei o direito, fiquei todo feliz, acabou o problema, né? Vou lá agora, pegar minha filha, trazer pra casa. Quando eu cheguei, minha filha minha filha não queria olhar pra mim, no jornal primeiro dia, ela olhava pra mim e baixava, encostava a cara da mãe, gritava, parecia que eu era um monstro. E ela arrava ela e não deixava eu me aproximar dela. Cara, e eu também nunca tinha visto nada disso, então eu, pra mim, isso foi chocante demais, assim, minha filha me rejeitando, nunca tinha acontecido, até os três anos de idade, minha filha tava toda feliz quando me via, ficou triste quando eu amarrava a minha bota, assim, pra ver que eu tava indo embora, e aí, de repente, já no primeiro dia que eu buscava, ficava desesperada, e aí eu ouvi algumas coisas, assim, a mãe abraçando, falando assim, olha, se machucarem você, fala pra mim, sabe, umas coisas assim pra minha filha, e, cara, aí começou uma odisseia, eu simplesmente não conseguia pegar minha filha, eu ia lá e ela agarrava minha filha e não deixava, andava pra um lado e pro outro, minha filha chorando e não querendo ir pro meu colo de jeito nenhum, eu tentava convencê-lo, não, peraí, mas me dá oportunidade de tentar conversar com minha filha, e minha filha olhava pra mim e ela agarrada e tal, e aí ela passou a dizer na justiça que, olha, não adianta, a minha filha não quer ir com ele, então, acabou, aí ela recebeu de volta o juiz dizendo pra ela, olha, se ela não quiser ir pra escola, você também não vai deixar pra lá? se ela não quiser comer, se ela não quiser fazer qualquer coisa, você também não vai deixar porque ela não quer? Então, assim, ela vai com o pai, ela vai se acostumar com o pai, se não tá acontecendo alguma coisa, ela vai ter que se acostumar. Aí, elas fizeram a primeira armação, a família fez a primeira armação, como eles viram, eu não tava dando certo, pelo dia, lá morar no Vargem Grande, que era onde a gente morava na época, era um condomínio de casas bacana e tal, que a gente morava lá, aí, pelo dia, eu fui lá, sentado na esperança de conseguir pegar minha filha outra vez, cheguei lá, ela já abriu a porta, assim, a porta da casa, com a Monique, com a Heloísa, gritando, a mesma cena que eu já tinha apresentado tantas vezes, a Heloísa gritando, ela andando, andando por lado e por outro com ela, e já saiu a mãe, a Maria, e a tia dela, a Maria da Graça, uma tia advogada, esperta, saíram as duas, enlouquecidas, metendo o dedo na minha cara e gritando comigo, falando, você é isso, você é aquilo, olha o que você tá fazendo e eu assustado assim, sabe, um circo armado, e a Monique foi caminhando em direção ao portão do condomínio, eu fui indo atrás do portão do condomínio e com o guarda-chuva na mão, porque estava muito sol, Rio de Janeiro, muito sol do caramba, e eu preocupado da minha filha ficar queimado de sol, queria proteger, então eu ia ouvindo elas e com o guarda-chuva na mão e nervoso, quando chega lá perto do portal, onde tem várias câmeras, de câmera pra caramba, elas intensificaram na discussão, começaram a me ofender e tudo, sabe, tentar qualquer coisa, que eu tivesse reação bruta, e eu ali, né, tentando fazer alguma coisa, chegou um ponto que eu tentei pegar minha filha e ficou assim, ela segurando minha filha por um braço e segurando por outro, aí eu soltei, né, alguém pensava na minha criança, alguém, então eu fui o primeiro a soltar, não, peraí, não é assim, e, cara, um espetáculo de horror, e eu com o guarda-chuva na mão, aí, vão entender porque eu falo do guarda-chuva, aí chegou um momento que depois de muita gritaria, eu falei, cara, eu quero pegar minha filha, cara, meu direito, e elas gritando, 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 chegou uma hora que a, achava, botava o dedo na minha cara, sabe, tentava me humilhar mesmo, que eu desse um tapa, que eu fizesse alguma coisa, queria que você tivesse uma reação violenta, uma reação violenta na frente das câmeras ali, era tudo que elas queriam, e elas tentaram isso assim, exaustivamente, e aí chegou um momento que a avó apelou logo uma vez, pegou a heroína, e, e, eu era uma distância de um metro, sete e meios de mim, pegou e falou assim, então, então vai lá com o seu pai horroroso, pum, jogou em cima de mim, jogou, cara, como se fosse uma boneca de basquete, sabe, uma boneca, sabe, eu fiquei tão assustado com a brutalidade daquilo, a avó fazendo aquilo, e a Heloísa, quando caiu no meu colo, olhou para mim com cara de pânico, sabe, desesperada, cheia de lágrima, grudada no rosto, aquela coisa, e eu olhei para a cara dela que a minha única reação foi colocá-la no chão e falar assim, vai, meu amor, volta para a tua mãe, vai, sabe, tipo, não tive nem coragem de pegar, depois de tudo aquilo, ainda levar a minha filha para casa, não tive coragem, sabe, aí eu fiquei tão assustado, com aquilo, acho que eu fiquei amudecido na hora do que eles fizeram, eu não tive nem reação, falei nada com elas, virei só. só te interromper um minuto, Diego. Com vontade. Na, no que o Diego passou, se você estiver passando por uma situação parecida com a do Diego, passa como ele, não discuta, não levante a mão, simplesmente, ao se negar, chame a polícia, registre, que você está tentando levar sua filha pacificamente, por ordem judicial, e não está conseguindo, é o melhor meio, não levante a mão, não reage com violência, como o Diego fez, apenas, registre, a justiça pode, às vezes, tardar, não vai falhar, pode continuar, Diego, porque a gente tem que aproveitar a sua história, para ajudar as outras pessoas, sim, 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 mas aí, aí veio a parte que eu fiz, vamos dizer assim, uma besteirinha, que, na verdade, não foi, né, foi um ato, acho que é normal, de uma situação, não machuquei ninguém, nem nada, mas, você vê como a, a maldade, impera, quando alguém quer, né, quer te complicar, eu, quando ela foi jogada no meu colo, eu olhei, né, naquela situação, entreguei a Heloísa, fiquei tão assustado, assim, com a maldade delas, assim, com a atitude delas, tão cruel, que eu não falei mais nada, me imudeci, virei de costas para elas, para elas, eram, estavam as três, né, quatro com a Heloísa, quando eu dei alguns passos para frente, eu seguia com o guarda-chuva na mão, e deu uma revolta tão grande, por tudo que elas fizeram, pela brutalidade, jogar minha fênice em mim, que eu peguei o guarda-chuva e bati com o guarda-chuva no chão, já de costas para elas, já estava alguns metros na frente, bati o guarda-chuva no chão, o guarda-chuva quebrou, eu quebrei ele todo na mão, assim, joguei dentro da lixeira, e saí andando, cara, elas foram lá, tiraram o guarda-chuva de dentro da lixeira, botaram no chão, despedaçado, tiraram a foto, e falaram, olha como ele é violento, eles foram lá e chamaram, até uma pessoa de bar, que estava de perto, tudo mais, olha, se presenciaram, né, botaram lá, no processo da vara da família, tudo que eles conseguiram, eles queriam que eu batesse em alguém, que desse um tapa, que eu fizesse alguma coisa horrorosa, eu não fiz nada disso, o que eu fiz foi descontar a raiva, num guarda-chuva, então eles usaram isso, chegou a minha vara da família, e a vara da família suspendeu minha visita, suspendeu minha visita pela minha atitude enraivecida, aí eu entrei com, fiz uma petição, com homens advogados na época, dizendo, cara, somente a verdade, explique somente a verdade, eu não fiz nada a ninguém, foi um momento de fúria mesmo, pelo que estavam fazendo comigo, eu fiz a única coisa que não causaria mal a ninguém, quebraria o guarda-chuva, então foi exatamente isso, porque elas armaram, tentaram fazer isso tudo, tiraram de sério, e eu não mantive o controle, foi isso que eu, a única coisa, meu delito foi quebrar o meu próprio guarda-chuva, e aí, a vara da família liberou, liberou minha visita novamente, foi rápido, que eu sou o tempo para eu adicionar, mas é curioso, como assim, mal ou bem, funcionou, para eu ser sincero, mal ou bem, elas mostraram o destempero do pai, que não pode ser mostrado em momento nenhum, não pode, e dali para frente, aquilo me, aquilo me marcou muito, porque mudou muito minha concepção, sobretudo, eu vi ali que, cara, para eu conseguir, qualquer vitória em relação ao Luísa, para eu conviver com o Luísa, eu teria que ser um cara, acima de qualquer suspeita, sabe, eu não poderia quebrar um guarda-chuva, eu não poderia fazer nada, eu poderia ser um santo, e dali, isso era o início de uma caminhada, uma luta que eu estou até hoje, e dali em diante, foi isso que eu busquei fazer, e eu continuei lutando na justiça, a Monique viu que não deu certo, e ela começou a partir para o lado, que toda alienadora faz, que é começar acusações, acusações faltas, aí passo primeiro, buscou, disse que não queria mais entregar, porque a Luísa, ah, é, eu esqueci de dar o detalhe, um belo dia, em tanta insistência minha, a Luísa olhou para mim, resolveu vir comigo para minha casa, e quando veio para minha casa, nunca mais, ela me rejeitou, ela ficou toda feliz, e adorou ficar aqui, e tudo mais, então, como isso aconteceu, a Monique teve que tomar uma outra estúdio, então, começou a dizer que nós éramos usuários de drogas, e isso não colou para várias famílias, não tinha prova nenhuma disso, embora não tenha colado, mesmo assim, a minha esposa, um ato assim de, ah, eu vou provar, tal, chegou a se mutilar, tirar o cabelo dela, me foto psicológico, colocamos lá no processo, mas a justiça não caiu na velha, a justiça já estava caminhando, já estava vendo, já sabe, já deu os testes, é, já aparecia, já mencionava em alguns lugares, em alguns momentos, no processo, dizendo assim, é impossível, alienação parental, já estava indo, aí ela passou, mas ela começou a não me entregar, entregava um pouquinho, a Heloísa parava de me entregar, e me enfermizava, quando a Heloísa estava na minha casa, ela ficava ligando o tempo todo, me enfermizando, era uma coisa horrível, e chegava lá, minha filha vinha falando sempre algumas coisas, ah, minha mãe falou isso da tia Ana, falou isso do meu pai, sabe, eram umas coisas horríveis, e aí, ela parou novamente de me entregar, sempre foi assim, entregava um pouquinho, parava, aí parou, começou a acusação, que ela quis levar mais adiante, que era a acusação de que a minha mulher batia na minha filha, ela tentou levar isso bem adiante, tentou gravar vídeos, que é uma coisa também muito comum, fez a minha filha gravar vídeos, dizendo que ela chamou tia Ana, minha filha chama minha mulher de tia Ana, e ela sempre se deu muito bem com ela, o que é uma coisa que também acho que não deve agradar a nada, essa boa relação, essa relação tão boa entre ela e a minha esposa, e aí, aí ela começou a acusar, minha mulher batia na minha filha, e eram coisas horríveis, fazer a minha filha dizer em vídeo, olha, tia Ana, não encheu a minha cabeça dentro do vaso sanitário, sabe, E você sabe que esses alienadores, eles implantam memórias na criança, a criança começa a achar que aquilo é verdade, de tanto é tão implantado, isso é absurdo. Dizem, né, psicólogos, isso é horroroso para a cabeça da criança, então ela é um desastre, a implantação de falsas memórias, né, mas assim, tinha alguns vídeos, ela fez um monte de vídeos, falando disso, e alguns ela estava muito constrangida, sabe, é uma coisa horrível, triste de ver, a Luísa parada e falou assim, chega, mas chega, mas chega, sabe, eu falava o que ela queria ouvir, e depois falou, chega, mas chega, não quero falar mais não, e aí ela, a Manique chegou ao ponto de ir na delegacia, tentar fazer um corpo de delito, e obviamente não deu em nada, graças a Deus, porque se tivesse dado alguma coisa, seria sinal de que a Manique chegou ao ponto de machucar ela, mas isso aí não aconteceu, mas eu tinha medo de ela um dia tentar machucar a Luísa, não dá para provar alguma coisa, mas realmente eu não posso acusar, eu não vi ela fazendo isso, aí deu negativo, e ainda ela fez a Luísa decorar lá o que falar, e aí a perita da polícia, psicóloga perita da polícia civil, ouviu a Luísa, e botou no relatório, a criança está sendo, eu nunca lembro desse termo, como se ela estivesse sendo, manipulada, é, manipulada, falando um termo, ela estivesse falando coisas que estavam decoradas por alguém, né, então, aí ela colocou isso, e o curioso, que eu só soube desse corpo de delito, ela podia pegar isso aí, jogar fora, não mostrar para ninguém, mas ela botou isso na vaga, na vaga de família, no nosso processo que a gente estava movendo, ou seja, ela levantou provas contra si mesma, ela mostrou que, um lado da polícia civil, dizendo, olha, nunca aconteceu nada com ela, e tem alguém querendo fingir que aconteceu, ela conseguiu, a melhor prova que eu já tive até hoje, né, de que ela estava praticando alienação parental, foi ela mesma que conseguiu, e ela mesma protocolou, olha que loucura, né, mas assim, independente disso, independente de nada ter dado certo, nessas tentativas dela, ainda assim, entre 2019 e 2021, eu praticamente não vi minha filha, ela parou de me entregar, poucas vezes, fazer uma chamada de vídeo, ou mandar um vídeo para mim, da Luísa, e eu desesperado, eu ia lá para o ponto de onde, porque ela se mudou de Vargin Grande, para a casa da avó, da avó, dos avôs da Luísa, que eram já numa área mais perigosa, uma área lá em São Amaral, porque ela sabia que lá, a oficial de justiça, não ia entrar com facilidade, então ela começou a entrar lá, e aí, tanto que a gente teve até que fazer ali, eu tive que, na justiça, a gente decidiu que, a Luísa seria entregue para mim, no ponto de ônibus, eu não poderia entrar na casa dela, porque a entrada da casa dela, o condomínio, é dominada pelo tráfico, entendeu? Então, não dava nem para entrar, então, o juiz definiu, ah, o ponto de ônibus, 233, era um ônibus lá de Bangu, lá, ali perto, e aí, eu passei, de 2019, até 2021, quase, de 15 em 15 dias, semana sim, semana não, e sábados lá, no meu horário, 10 horas da manhã, parando naquele ponto de ônibus, ligando para caramba, os celulares dela, da avó, desligados, e eu, já mandando um monte de mensagens, eu estou aqui, esperando a minha filha, não sei o que, minha filha nada, desapareceu. E você fazia boletim de ocorrência, disso ou não? Fazia boletim de ocorrência, tirava foto, mandava para a vaga de família, olha só, mais um dia, mais um dia, olha aqui, nada acontece, aí a justiça, às vezes, falava assim, ah, vamos aplicar uma multa, por desobediência. A gente fez um cálculo, ela tem, ela tem, mais de 100 mil reais de multa, para pagar, então, não pagou e nunca vai pagar, essa multa é uma palhaçada, não é? A multa não existe, não é? O que vai mudar na tua vida, se você não pagar essa multa? Não vai mudar nada. E aí, busca apreensão, começaram a surgir, né? Falar, não, então, busca apreensão para a tua filha ter noitado lá contigo, dormir lá com você. Os oficiais de justiça de Bambu, todos, se recusavam, e se recusam até hoje, a entrar na comunidade de Sendo da Camarada, que simplesmente não querem entrar para o perigoso, e acabou. Então, você não consegue botar um oficial de justiça lá dentro. A única vez que eu consegui um oficial de justiça lá dentro foi quando eu fui pelo plantão judiciário, que é no centro do Rio de Janeiro, e lá o cara veio sem usar a força policial, sem nada. Ele entrou, foi lá, pegou a Heloísa, mas era um domingo, meu direito era sábado e domingo. Pegou a Heloísa, e eu consegui passar algumas horas, isso tudo para eu passar algumas horas com a minha filha, no domingo, e ainda devolvendo o próprio domingo com ela, porque a busca apreensão só pode ser um domingo, né? O direito era desde sábado. Então, isso tudo para eu poder passar algumas horas com a minha filha, que ela não passava há anos. e fora, essa vez, eu consegui ver minha filha no shopping e ir num ponto de ônibus, foram as vezes que eu vi. E mais uma vez, porque ela, um dia, um belo dia, um dia que resolveu, falou assim, quer ver a tua filha? Vamos lá no shopping bambu, lá para ver a tua filha. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, você tem duas horas para matar a sua saudade. Uma coisa de, assim, eu quero ser cruel nele, quero ver você na minha mão, olha como é que eu te domino aqui, eu tento o que você mais quer, eu vou te faquear aqui. Então, faquear, logicamente, não literalmente, mas faquear o coração. Aí, nesse dia, eu fui louco com a minha filha, a gente se abraçou, e minha filha estava doida para brincar comigo, a gente brincou com o seu de bolinho, tudo em duas horas, e devolvi a Eloísa, porque se eu ficasse com ela, se eu me disse com ela, seria subtração parental, não tinha que fazer isso. E aí, chegou o ápice, que foi quando eu te tentei, chegou um momento que eu falei assim, de mais uma dessas muitas vezes, eu parado no ponto de ônibus, eu falei, cara, eu vou tentar conversar com os caras lá no movimento, para ver se eles deixam entrar, para ver se eu consigo entrar, e dizer, minha filha, isso é longe, às vezes, né? E explicar, explicar, eu quero ver minha filha, entendi. Isso. Aí, eu fui lá, conversei com os caras, e eles falaram, não, não se adianta lá, vai lá, vai lá, vai lá para fazer a sua filha lá, e tal. Aí, eu fui lá na porta dela, eu fui entrar, cheguei lá, tudo trancado, não tinha ninguém. Falei, pô, então, será que ela também sai nesse horário, para que eu não tenha certeza que eu não vou ver minha filha? Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um tempo lá fora, e aí, quando eu, daqui a algumas horas, eu volto fora do meu horário, porque eu estava no horário certinho, estava 10 horas da manhã, que era o horário, sábado, 10 horas da manhã, que era o horário que eu tinha que estar lá. Aí, eu falei assim, pô, vou tentar ir lá, um pouquinho depois, e desse, de repente, o horário não aparece. Conversei com os caras de novo, falei, tem algum problema se eu voltar daqui a algumas horas? Eu falei, não, não, tudo bem, pode ir lá. Esperei umas três horas, numa pracinha, e voltei, quando eu voltei, peguei lá. Estava lá a Monique, estava lá a minha filha. A minha filha me viu, assim, subindo a poltrona, quis mostrar um brinquedinho dela, foi histérica, assim, e lá era uma porta de alumínio, com grade na parte de cima, e alumínio embaixo, a parte de cima abre vidro, e fica com uma luzinha só. Aí, a minha filha me viu, assim que ela me viu, a Monique começou a gritar, histericamente, eu não esperava que ia aparecer ali, e aí a minha filha já sumiu, já foi lá para o quarto. E aí a Monique tentou me agredir, por dentro da grade, assim, da soco. E aí, obviamente, a gente teve uma discussão, falando que eu queria minha filha, coisa e tal, e aí, ela começou a fazer um escândalo, gritar muito, me xingar muito, aí veio um pensamento na cabeça, e as escadas lá são vazadas, que é um condomínio, minha casa, minha vida. Foi dominado pelo fato, mas é um condomínio, minha casa, minha vida. Então, hoje ele é chamado de condomínio perereca, que ele fica perto do sapo. Aí, aí quando ela começou a gritar, acendeu um alarme aqui na minha cabeça, eu falei assim, cara, me dá mal, o que que é agora? Alguém vai falar que tu agredir não é ela, alguma coisa do gênero, então eu falei assim, eu vou sair daqui, deixo isso pra lá, e como é vazado, eu comecei a ver aparecer rostos nas janelas, eu levantei as mãos, com ela gritando, fazendo escândalo, eu fui descendo as escadas, com as mãos pra cima, pra todo mundo ver, simbolicamente, você, olha, não tô encostando nela, ela tá gritando, porque ela tá fazendo show dela aí, eu não tô focando nela. quando terminei de descer, aí tem um gramado, não deu em nada pra mim, eu tava indo embora, ela veio correndo atrás, até chegou a escorregar, tentando ir atrás de mim, me deu um soco no ombro, não usou nada, magrinha, pequenininha, e falou pra mim, olha, se a próxima vez que você aparecer aqui, se você aparecer aqui de novo, vão mandar te matar. Ela tava ali no meio de uma facção criminosa conhecida no Rio de Janeiro, é óbvio que não seria tão difícil, ela é uma moradora, ela é uma mulher, ela é uma mulher, ela é uma mulher, ela é uma mulher, aí, diante dessa ameaça, eu saí dali, fui direto pra delegacia, e registrei a ocorrência, ameaça, né? Bom, a ocorrência não aconteceu nada, mas eu sempre me confundo, eu nunca lembro se foi no mesmo dia, ou se foi no dia seguinte, bateu o oficial de justiça aqui em casa, e com Maria da Penha pra mim, por ameaça, dizendo que eu ameaçai ela, de morto, que eu tinha uma medida restritiva, de, né, ficar 300 metros dela por 3 meses, aí já tava julgado, né? É o problema da Maria da Penha, né? Não dá o direito ao contraditório, né? Não. Ela já tinha sido julgado, tinha que ser ouvido, não tinha que ser nada, mas já tava tudo certo, ela falou, tá falado, né? E, é... Provavelmente tira, cara, provavelmente tira, essa é uma coisa que, você não tem o direito de se defender, qualquer pessoa, se a mulher tiver com raiva de você, vai fazer isso, e você não tem o direito. Aí, atrapalha quem precisa realmente da medida protetiva, e atrapalha quem não merece. não é justo pra ninguém. Exatamente. E é uma lei necessária, né? É uma lei necessária, porque tem homem covarde pra caramba. Sim, sim. É isso que tu não atrapalha as mulheres que precisam. É uma lei necessária. Ela só tinha que ser melhorada, né? Sim. Porque eu acho que tem... Não tem como não haver contraditório, né? É constitucional, né? Exato. Eu não teria problema nenhum se chegar o especial de justiça, policial, de agora eu só tenho uma denúncia contra você, você tem que vir agora de pijama, de madrugada, você tem que ir na delegacia agora pra você se explicar contra isso aqui. Tá bom. Tudo bem. E vamos lá. Enquanto vai ser avaliado, você fica distante, tal, dela, tudo, porque o problema não é ela ficar distante dela. O problema é que se eu já não conseguia ver minha filha em situação normal, imagina com medida protetiva. Aí que eu não ia chegar perto da minha filha de jeito nenhum. Muito. Né? Então, assim, e além disso, o mal também que o Maria da Penha causa com essa história de não ter contraditório, é que parece que você está fechado. Você não está fechado, mas parece que está. Porque o meu caso está arquivado. Mas ele... Mas foi renovado. Ela ficou três meses. Depois chegou... Em três meses, ela mandou... ela teve uma mensagem que eu tive acesso depois, que ela disse assim, continuo com o medo. Ganhou mais três meses. Chegou ao total de seis meses de medida extintiva. Ou seja, não tinha que chegar mais perto. E no ponto de ordem você podia chegar mais, porque já não era mais... Já estava perto dela, né? E você é preso, por isso. Então, aí... Mas até hoje, se eu sento uma delegacia, se um repórter vem falar comigo sobre essa situação da minha filha, toda hora fala assim, você tem um marido que eu tenho contra você. Então, assim, é como se eu fosse fechado, né? Porque é como se eu fosse um agressor de mulher, né? Porque a pessoa olha, vai ver que foi com a ameaça, não vai ver que, tipo assim, que homem que entraria numa comunidade, ameaçaria de morte uma moradora dentro da comunidade, cercada pelo tráfico, e sairia ileso. Está tudo bem. Que cara louco é esse? Sabe? Então, tipo assim, mais ninguém vai pensar, vai pensar, ah, esse cara é um agressor, que é uma porra, né? Eu vejo uma parcela de homens sofrerem com isso, de mulheres que ficam com raiva por qualquer motivo do homem e fazem isso. E o cara fica fechado. E não importa se você prove por A mais B que você não é aquilo. Não importa, você é. Sim, eu tentei, eu tentei, tipo assim, tirar isso ali. Eu tentei fazer uma defensoria pública e tudo, até um defensor público me recomendou, falou assim, cara, continua lá com a sua base de família, continua batalhando lá, isso aqui não vai, você não vai conseguir nada aqui, sabe? Aqui o que foi, já foi, sabe? Deixa isso pra lá, se eu foco a tua filha, vai, vai batalhar lá com a tua filha lá, porque isso aqui você não vai conseguir te fazer mais não, entendeu? Então, ficou. Então, olha que situação, olha que coisa, né, terrível, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que é uma lei muito necessária, mas precisa ser mexida, cara, precisa ser mexida, não pode dar uma injustiça com ela. Pode ser tão fácil, assim, né? Pegar e falar e acabou. Já foi. E aí, enfim, mas a justiça resolveu se fazer presente e marcou uma audiência entre a Monique finalmente, depois dessa palhaçada toda de eu sendo um bobão no meio do caminho, cheio de direito, em nada, respeitado, a justiça não fazendo nada, aí ela, a justiça em 2020, já estava desde 2019 sem nada, em 2020, ela veio marcar uma audiência. Bom, ela estava vendo que a justiça não fazia nada mesmo, ela nem foi audiência, nem se deu trabalho de uma audiência, mas lá, resolveram me dar guarda, provisória, mas só por três meses, se não vou te dar guarda por três meses até uma próxima audiência, como se fosse uma punição nela, Ficou assim, fica esperta aí no que está fazendo, e aí, até a próxima audiência. O que ela fez? Subtraiu a Heloísa pela primeira vez, desapareceu com a Heloísa. Não estava mais em casa, porque eu cheguei lá com o oficial de justiça, então ela se fugiu, saiu de casa, então saiu de tudo, e eu fiquei, né, sem saber onde estava minha filha, fiz um BO na época, já sabendo a história da situação parental e tudo, mas as coisas demoram a andar, então ela, cheguei, o irmão dela, entrou em contato comigo, quis negociar, logo sem request, quis negociar, falou assim, ah, desiste da guarda, que você vai poder ver a tua filha no Natal, sabe, umas coisas desse tipo, eu não vi minha filha no Natal, nem desisti da guarda, mas fiquei um pouco ressabiado, um pouco de medo de pressionar muito pela guarda, e minha filha realmente nunca mais voltar, e aí, numa audiência, seis meses depois, essa primeira audiência que eu tinha marcado por três meses foi adiada, já que eu não estava conseguindo ver minha filha, não sabia onde estava na minha filha, e aí chega ela, aparece a Monique com um advogado novo, dizendo que, ah, ela desapareceu porque o advogado, culpa do advogado anterior que influenciou ela mal, fez ela partir de forma errada, uma série de historinhas, mas disso que eu vi, que a partir de agora vai ser obedecido a visita dela, a visita do pai, vai ser respeitado, isso acabou, a partir de agora tudo certo, aí o juiz automaticamente falou, então tá bom, vou continuar a guarda com ela, não tinha tido nenhum segundo de convenção com a minha filha, eu tendo a guarda, olha que coisa, mesmo assim, eu devolvi a guarda para ela, mas assim, eu também não fiz me dar força, porque eu falei, cara, se ela realmente vai cumprir isso, era o que eu queria, né, então aí o juiz me deu, me deu uma, podia pegar minha filha na sexta-feira, na escola, e devolvê-la na escola na segunda-feira, ou seja, se eu vou pegar na escola, a mãe não vai poder me impedir, e tinha isso por três fins de semana seguidos, e ela só ia ficar com um fim de semana, então era para compartilhar mesmo a guarda, né, só que em tese isso era bem bonito, só que tinha um detalhe, era 2020, 2020, né, 2021, ainda existia a pandemia, então eu não chegaria lá na escola, e era tudo online, né, aí já começou a complicar, né, aí já a Monique foi lá, entregou para mim a minha filha, uma vez, já que ela não tinha escola, entregou para mim na primeira vez, entregou para aquela alegria, ah, minha filha, o fim de semana comigo, depois de tantos anos, aquela felicidade, entregou no segundo, o terceiro já não entregou, já deu um, botou um atestado lá que ela estava doente, o quarto já não entregou, aí já veio com um papel para mim, para eu assinar, dizendo que eu não ia levar a minha filha para eu ficar perto da minha mulher, porque ela não queria e coisa e tal, e eu falei que eu não ia assinar, e aí, enfim, parou de me entregar outra vez, e aí sim, em julho, finalmente, 2021, em julho, perto do meu aniversário, porque meu aniversário dia 10 de julho foi dia 7 de julho, na audiência, falaram, cara, chegaram à conclusão que a Monique era uma pessoa perigosa para a filha, que a minha filha corria risco perto dela, riscos psicológicos, tudo que ela estava fazendo, e que eu era a pessoa mais certa para conviver com a Heloísa, e até ajudar a Heloísa a conviver com os dois, então eu ganhei a guarda no momento, e a Monique ficou como com visita assistida, o peso do negócio, assistida na casa da minha mãe, não perguntaram, nem perguntaram para a minha mãe se ela queria, minha mãe não estava nem lá para responder, o juiz falou, você é na casa da mãe dele, foi assim, decidiu, aí, eu tive que dar notícia para a minha mãe, assim, mãe, a juizita não está na sua casa, tá? é louco isso, como é que pode? Mas enfim, a Heloísa ficou feliz, vamos ver se agora vai dar certo, aí a Heloísa veio para a minha casa, e aí começou a nossa convivência, de fato, de pai e filho, de pai e filho, e ela chegou, tadinha, ainda com seis anos, com chupeta, vamos saber que ela mamava no peito, ainda, seis anos de idade, acho que fazia parte desse controle, da mãe, controlar, me educar, tudo e tal, e aos poucos, eu fui tirando isso, mas a Heloísa teve uma adaptação incrível, eu tive que ajudar ela, eu até combinei com a minha esposa, minha esposa é uma santa, criatura, falei, meu amor, se a Heloísa vier morar com a gente, eu vou ter que me dedicar a ela, porque ela vai passar por uma situação, uma mudança muito brusca, tinha feito vários psicológicos pelo Ministério Público, eu já tinha até chegado com ele, me indagaram muito com isso, se você ganhar a guarda, o que você vai fazer? Aí eu falei para eles, olha, eu combinei com a minha esposa, que eu vou parar de trabalhar, eu vou cuidar da minha filha por um tempo, até ver que ela está estável, e voltar ao mercado de trabalho, mas eu vou ter que ficar um pai full time, cuidando da casa, cuidando da minha filha, e isso para acordar entre eu e minha esposa. Aí o psicólogo do Ministério Público achou muito bom, que lide, melogiou, que legal, isso antes de me dar guarda, e aí a gente deu essa decoração aqui no quarto dela, depois ajudou a gente a decorar mais, a ver no escritório, a gente tem um banho no quarto de menina e tudo mais, e aí foi uma delícia, ter a Luís aqui, no início eu dormia aqui do lado dela, no chão, para ela não estar com medo, coisa e tal, e a adaptação dela foi uma coisa vulcânica, em um mês ela estava super adaptada, a mãe dela tinha direito a chamada de vídeo diárias, era uma briga triste, porque as duas brigavam como se fosse como se fosse a mãe como uma pessoa adolescente, uma menina adolescente, e brigava, mesmo sabendo que possivelmente estava sendo gravada, ela falava falava mal de mim, falava mal da Ana, falava mal demais, e a Luísa queria defender a gente, então ela brigava com a mãe, discutia, botava o telefone virado para baixo, não vou falar mais com você, sabe, era uma coisa horrível, e aí todas as visitas na casa da minha mãe também eram cercadas de problemas, ela, o Mônico chegou a dizer para a minha mãe que tinha mandado 50 homens atrás da minha mulher, para bater na minha mulher, matar na minha mulher, ou coisa assim, então era uma coisa, um clima extremamente hostil, assim que a Luísa, a Luísa vivendo isso, e eu dando aula para a Luísa, tentando dar um jeito, nunca dei aula para ninguém, tentando alfabetizar minha filha, que ela atrasada por causa da pandemia, pegando isso, para a escola, a escola mandava um material, a gente estudando, ela chamava de professor papai, e a Luísa começou a fazer muito xixi, urina para caramba, aí eu falei, cara, você está em continuidade, tem alguma coisa errada, eu vou levá-la no médico, está um problema grave aí, aí eu obviamente tinha como obrigação avisar para a Luísa que eu estava levando ela no médico, isso eu tinha assim dois meses que eu estava com a guarda, eu liguei, me uní com a Luísa, estava me informando, estava levando a Luísa no médico, ela estava urinando demais, e não sei o que, aí ela, não, mas qual clínica você está indo? Eu não poderia, eu sempre fazia sempre o certinho, sempre fiz o certo, eu não tinha nenhuma determinação judicial que impedisse ela estar comigo na clínica para o meu aguarda, não tinha, então ela tinha esse direito, então eu falei, pô, ela está, não vai na clínica tal, ali em Zacarepaguá, coisa e tal, é lá que eu estou indo com ela, coisa e tal, eu já respirei fundo, até a Luísa já falou assim, ah, ela vai, nossa, talvez eu já tinha medo do confronto, o tempo todo assim, né, tadinho, que nem sei o tanto, ela, não, não, não vai acontecer nada não, vai acontecer tranquilo, quando cheguei lá foi um caos, e aí eu registrei tudo em vídeo, porque nessa época ele estava já bem, desde o Maria da Penha eu passei a registrar cada momento meu em vídeo, com a bonica, a bonica apareceu gravando, sabe, nem que o celular cresse para baixo, gravando para não passar por isso de novo, aí é outra recomendação que eu faço a todos os pais que estão vivendo nessa situação, grave tudo, segura o telefone fica gravando, você vê que aconteceu alguma coisa ali, já levanta, grava, grava, não dá mole, porque senão você, você fica a tua palavra contra dela, vai ser complicado, tu vai perder, aí, fui lá para essa clínica, primeiro, tinha todo o protocolo da Covid, de que só um adulto poderia entrar, aí, como só tinha um adulto, eu estou com a guarda, fui eu que vou ter que ter o problema, bom tom ser eu, então, a guarda aqui, eu vou lá dentro, e aí, quando sair, eu explico tudo, tal, o mundo maravilhoso funcionaria lindamente, no mundo verdadeiro, ela foi para o balcão, começou a gritar, dizendo que quem tinha que entrar ela é ela, e eu não, que era um caso de abuso sexual do pai com a filha, então, era um abuso sexual para o pai com a filha, e eu tenho isso gravado, para me dizer que, tudo isso que eu tenho gravação, e, aí, eu falei, o quê? o olho da balconista, assim, para mim, da atendente, a cara que você olha para um cara que abusa sexualmente da sua filha, uma cara de... medo. Caraca, de um monstro. É, aí, a atendente falou assim, não, mas aí, se for detectada alguma coisa, a médica vai detectar alguma coisa, vai examinar as partes dela, vai chamar a polícia, se ver que tem alguma coisa, acontecer alguma coisa, vai chamar a polícia, e ela continuou fazendo escândalo, chegou o momento que eu tentava fazer as coisas, chamei, eu pedi, tem alguém na direção aí, tal, eu pedi para conversar, falei, tem como nós dois, dessa vez, abrir mão um pouquinho do protocolo da Covid, só dessa vez, só para a gente poder ir os dois, a gente quer resolver rápido, o negócio, aí, a moça lá deixou, e entrou eu, e a Monique, e a Luísa. Rolou o atendimento, o Monique ficou quieto, não falou nada de agulho sexual, nem nada do gênero, e eu aqui fervendo por dentro, a próxima novidade que vai ter agora, vai ser a busca de sopa, a palestra, eu estava lá, aí, chegou o cara, vai, o doutor falou, olha, examinou ela, falou, tem que fazer um exame de urina, beleza, vamos fazer um exame de urina, lá no banheirinho, fazer a urina dela aqui, quando chegou, a Monique já pegou o braço dela, já gritou, já foi para o banheiro, tal, sem mim, eu não quis, olha a urina dela, só que elas levaram meia hora lá dentro, estava muito tempo lá dentro, cara, que coisa é essa, eu acho, não sei, mas eu acredito que a Monique estava tentando implantar alguma coisa na cabeça dela, tipo assim, fala, fala que, fala que teu pai te tocou, fala que teu pai fez isso, sabe, quando elas saíram do, do, do banheiro, a Luísa estava chorando muito, a Luísa chorava, 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 concursivamente, e não conseguiu fazer a urina dela, e já saiu, querendo vir para mim, papai, 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 os vídeos são horríveis, cara, os vídeos, todas as pessoas que eu tive, infelizmente, que mostrar, ficam horrorizadas, que é uma coisa horrendo, assim, e a Luísa querendo vir para mim, eu tentando pegar a Luísa, a Monique segurando, e uma gritaria, e tal, enfim, chega um momento que eu resolvo, falo, cara, não tenho mais condição de tentar, eu vou embora para a Luísa, quando você não estiver aqui, eu volto para fazer o exame, eu volto para o exame que está feito, já, com a proveita feita, tal, e sigo isso aí, não tem condição, cara, a gente não consegue fazer nada aqui, né, aí, quando eu pretendo tirar, a Monique tomou a Luísa de mim, foi lá fora, gritou, socorro polícia, que tem um homem querendo tirar o filho de mim, querendo dois caras, querendo me agredir, cara, é um caos, tudo isso é registrado em vídeo, chega um ponto que eu chamo a polícia mesmo, muito é a polícia militar, tem que vir, para tirar a Luísa da mão dela, dar a Luísa na minha mão, mediante a comprovação do meu direito, que eu tinha ali, no papel que estava na mão, e eu tive que sair de lá, sair de lá do hospital, conclusão, acabou que nós fizemos, eu fiz vários exames, de violina, de cultura, de um monte de exames para a Luísa, e a conclusão que chegou, é que era psicológico, cara, eu escuro, é isso que eu ia falar desde o início, era psicológico, assim como ela teve também, ela ia para a escola, depois, posteriormente, em 2022, a Luísa resolveu, não é resolver não, a pandemia estava menor, mas tranquila, ela passou a estudar, na escola aqui perto, eu trouxe ela para uma escola aqui perto, eu moro uma hora e dez, uma hora e quinze minutos, lá de São Paulo da Camarada, né, então, obviamente, eu trouxe minha filha para uma escola mais próxima, a mãe foi indignada, quis fazer de tudo para infernizar, tentou atrapalhar, tentou arrancá-la de dentro da escola, pelos pulsos, durante, eu entreguei a Luísa, depois eu colocou para lá, tentou tirar a Luísa de dentro da escola, foi contida pela professora, um caos, cara, um caos, então, minha filha, ela ia para a escola, e sentia dor abdominal, e depois eu fui saber que isso é muito normal de síndrome do pânico infantil, de dor abdominal, e aí, se ela estivesse no ônibus, ela até às vezes vomitar, é isso que eu ia falar, causar ânsia de vômito, urina, dor, isso aí tinha pânico, pânico? Exatamente, aí a professora até já sabia, tinha, e ela tinha essa dor abdominal, não era nem por causa da escola, adorava a escola, era porque ela tinha medo da mãe estar lá, e a mãe acostumava a aparecer lá, e eu falava, não, mas a gente não vai brigar não, sua mãe falava alguma coisa, eu não vou falar nada, esse tipo de coisa, mas ela ficava apavorada, então, várias vezes, eu desci no meio do caminho com a minha filha, e a gente foi andando a pé até a escola, eu ligava a professora e a professora, deixa a Luísa chegar um pouco mais tarde hoje, ela está daquele jeito, a professora já sabia, não, vem tranquilo, aí eu parava com ela no caminho, cara, foi uma odisseia, assim, para fazer ela estudar, aí, às vezes, a mãe estava lá, a mãe me xingava, brigava comigo, e tudo mais, aí eu vim conseguir uma, a justiça tirou dela o direito de entrar na escola, porque ela fez coisas horríveis na minha escola, causou um caos na minha escola, e cada vez os direitos da Monique tinham ficado cada vez menores, foi aí que me deram a guarda unilateral, acharam um ponto que viram que, aí pediram ela de ir para estar em uma consulta junto comigo, deram a guarda unilateral para mim, que viram que ela não tinha mais cabeça para nada, a mãe dela, e, mas, o erro, o grande erro, foi que, mesmo eu tendo a guarda unilateral, mesmo eu sabendo o perigo que a Monique é, mesmo ouvindo as conversas delas, por chamadas de vídeo horríveis, e tudo mais, ainda assim, eles resolveram afrouxar e dar o pernoite para a Monique, esse foi o grande erro, entendeu? Pô, se está tudo errado, e eles tinham mandado, inclusive, a Monique fazer tratamento psicológico, ela era obrigada a fazer tratamento psicológico, a Heloísa também, e a Heloísa também, para levar a terapia e tal, e a Monique tinha que comprovar que estava fazendo tratamento psicológico, e ela mal comprovou, mas, não estava lá, tinha ido a mulher, mas, muito assim, não faz sentido você botar a guarda unilateral para o pai nessa circunstância, entendendo que a mãe está muito desequilibrada, e mesmo assim, você vai lá dar o pernoite, não é um bom momento para vocês, não que eu não quisesse que ela nunca mais pernoitasse para a sua mãe, mas, claramente, não era um bom momento, não era o melhor momento, não estava bem, não era, então, eu cheguei a falar isso em audiência, eu cheguei a dizer, que, eu não queria que ela pernoitasse inicialmente, aí eu cheguei a tomar um esporro do juiz, dizendo que, ah, então troquei seis por meia dúzia, como se fosse assim, ah, então você vai alienar igual, você vai afastar a tua filha, do mesmo jeito que foi afastada, agora vai afastada, mas não é, tanto que a minha cultura sempre foi outra, sempre procurei não, não alienar, sempre eu, minha mãe, minha esposa, sempre foi proibido falar mal da família dela, deles lá, quando minha filha estivesse presente, e tudo que minha filha contava, até quando minha filha chegou, e disse pra mim assim, pai, eu não, eu falei várias mentiras sobre a tia Aninha, a mãe não fala a verdade sobre a tia Ana, sobre você e tudo mais, chegou a chamar minha, minha esposa, uma coisa linda, chamou pra uma conversa, fechou até a porta, pra dizer pra ela, também desculpa, porque ela tinha falado muitas mentiras sobre ela, olha, coisa, mandadas pela mãe, aí, e mesmo assim, a justiça deu esse direito pra ela, a Heloísa passou a ter pavor, de pernoitar com a mãe, ela nunca explicava o direito pra mim, mas teve uma vez que a mãe, ficou 15 dias pra me devolver, ela só deu 15 dias, ela me devolvou 15 dias, e a Heloísa disse pra mim, que ela chegou a esconder ela, dentro da casa de uma vizinha, ela passou o dia inteiro, escondida numa casa de uma vizinha, pra que eu não encontrasse ela, que ela tinha pavor, um dia ela fosse e não voltasse mais, e que a mãe chegou a ameaçar ela, dizer, ela nunca vai mais ouvir teu pai, tal. Então, a gente começou a ficar nessa paranoia, toda vez que eu entregava a minha filha, eu entregava no horário certinho, 10 horas da manhã, aqui no portão, o coração meu, emagado, e aí minha filha vinha e falava pra mim, se eu for e não voltar, tem um globo de neve que a gente comprou no... A gente levou ela, ela adora a história da Bela e Fera, aí a gente foi no exemplo, na Barra da Tijuca, que teve a Bela e Fera, e ela adorou, ela ficou louca, tem várias fotos desse dia, e a gente comprou um globo de neve, que ela sempre lembrou desse dia, e ela dizia com a foto dela, e o personagem da Bela e Fera, e aí ela dizia pra mim, pai, se eu for e não voltar, você olha pra esse globo de neve, pra lembrar de mim. Eu sempre fiquei apavorado, né, todas as vezes que ela dizia essa frase, eu ficava desesperado, eu não... Tá, mas, Diego, deixa eu só te perguntar, quando ela passou esses 15 dias ali, pra entregar pra você, você foi à justiça, a justiça não falou nada? Naquele momento, olha, na verdade, com a comunique, eu geralmente funcionava assim, e fazia coisa claramente errada, eu falava pra justiça, ditava, né, gravejava lá nas petições, e a justiça não fazia nada, aí vinha uma ter segunda, uma terceira, uma quarta vez, aí a justiça fazia fazer alguma coisa. No caso de quando a Heloísa, quando a Monique ficou assim, entregar pra visitas, a Heloísa, foi muito mais do que duas, três, quatro vezes, né, foi de 2019 até 2021, pra justiça fazer alguma coisa. E outras coisas foram um pouco mais rápidas, como nessa coisa da escola, mesmo assim, ela teve que fazer muita besteira pra ficar sem pedido de ir pra escola. Então, foi difícil, assim, muito demorado. E na... Ela... nas vezes que ela... Ela começou a pernoitar pela Heloísa, e acho que... Eu não me lembro de nenhuma vez ela ter respeitado o horário. Ela já me entregou as três horas depois, dia seguinte, quinze dias depois, e... E eu ia lá, comunicando à justiça, falando, cara, ela continua sendo a mesma, sabe? Ela não vai... Então, vocês sabem que ela é, então, não é possível, e vão deixar assim. Mas antes que eles viessem a tomar alguma atitude, finalmente aconteceu que a gente temia tanto. demoraram demais a tomar uma atitude, já não era nem pra ter acontecido, não era aquele momento, foi um erro, claro, né? Pra você ter uma ideia, a Monique chegou a entrar com a grave instrumento, na segunda instância, pra tentar impedir, fazer ela reverter, né, a guarda, e tudo mais. Cara, ela tomou... Ela tomou de unanimidade com os embargadores, sabe? Ela, em tudo, nas justiças, ela era massacrada, tipo assim, não existia nenhum argumento dela contra mim que tivesse algum sentido pra qualquer um do judiciário, entendeu? E aí, aí, no dia 28 de agosto, no dia 28, 26 de agosto, entreguei minha filha, até tem uma história louca, cara, essas coisas acontecem, né? Existia um projeto na escola, ela estudava na escola municipal, que é o negócio do Tomás, que é um lobinho azul, que tem, é um ursinho de pelúcia, e toda sexta-feira, alguém da sala de aula, isso de todas as salas, né, é sorteado pra passar o fim de semana com o Tomás e cuidar dele, tirar foto, mostrar como é que foi o fim de semana com ele, então, é um projeto da prefeitura. Era isso assim, toda sexta-feira, ela voltava, ela ia buscar lá na escola, ela voltava assim, poxa, pai, não ganhei, Tomás, não foi dessa vez, vai chegar a tua hora, uma hora vai chegar a hora de você ganhar, até porque vai reduzindo, o número de pessoas que não recebeu ainda, né, o Tomás, aí, mas ela nunca falava isso antes, quando chegou na sexta-feira, sexta-feira, sequestro, né, a sua situação, aí Luísa falou de manhã, indo pra escola, falou assim, pai, hoje é dia do Tomás, hoje é dia de sorteio do Tomás, sempre era, às sextas-feiras, aí ela, mas hoje eu não gostaria de ser corteada, porque, meu amor, o que aconteceu? Aí ela, porque amanhã eu vou pra casa da minha mãe, e eu não quero eu levar o Tomás pra lá, mas filha, você já foi tantas vezes, você nunca falou isso, e tipo assim, não tem problema nenhum se você ganhar o Tomás, você vai lá, eu aviso pra tua mãe, e tudo que quer pra fazer, e você faz, aproveita, tira as fotos com a família, de lá, ela falou, não, eu não quero, eu não quero, eu falei, não, qualquer coisa, a gente tira a foto aqui, tira a foto lá, olha que doideira, justamente, vendo lá pelo WhatsApp, ela acompanhava o grupo da escola, aí apareceu lá, a criança que, você, e aí vai ter umas fotos dela com o lobinho azul na mão, foi justamente essa sexta-feira, é, a criança que ganhou, vai ficar com o Tomás esse fim de semana, eu vi aquilo, falei, ai cara, olha que doideira, ela chegou a dizer que não, que não, que não queria, aí, aí quando eu cheguei lá, aí eu já tinha mandado uma mensagem pra Monique, dizendo, olha Monique, deixa um projeto, projeto da prefeitura, que funciona assim, assinançado, tira fotos com o lobinho dela, tira fotos com a sua família, pra tal, e por favor devolva, o lobinho, na, no mínimo, se eu for entregar, ela entrega também, com o lobinho lá, que faz parte do projeto, tal, né, por favor, coisa que faz, achando que ela poderia, negligenciar, deixar o lobo pra lá, fazer umas coisas, não jogar porra, tal, eu cheguei lá, e a Luísa estava feliz, tava, tinha esquecido essa ideia de, ah, não posso levar pra casa da minha mãe, eu falei, tudo feliz com o lobinho dela, aí ela, pô, morou assim, te levantou igual troféu, assim, ah, conseguiu, tal, eu levei pra casa, e pai, como fazer? Eu falei, já falei com a tua mãe, se eu tivesse, ficou um papo maravilhoso com a mãe dela, né, a gente tentava, né, um pouco, né, já falei com a tua mãe, tá tudo certo, a mãe vai tirar foto, mas nós vamos tirar foto também, vamos fazer uma sessão de fotos hoje, lá na, lá na, no condomínio, e tudo mais, aí ela tirou as fotos, né, tiramos algumas fotos dela com o lobinho, e tudo mais, que são as fotos, inclusive, né, que acabaram entrando, coisa do DTPA, né, aí, do ZF, e, tá mal, virando, quase uma marca registrada do aparecimento dela, foram as últimas fotos, né, e ela, a Raios tirou esse monte de foto, e ela foi, no dia, eu entreguei ela, às horas da manhã, certinho, no horário certo, pra mãe, e, quando chegou no dia seguinte, a mãe, novamente, estava no horário certo, telefones, celulares desligados, e aí, um belo momento, a minha ex-sogra, ligou, dizendo, estava ventando muito, a Monique vai entregar sua filha, amanhã na escola, eu falei, cara, você nunca cumpri nada, não é possível, eu vou pedir pra justiça suspender essa visita, porque, não é possível, vocês não são capazes de cumprir nada, aí ela, não, não vão fazer isso, sim, aí no dia seguinte, já ligaram, eu fiquei ligando, pra professora, no dia seguinte, ela falando assim, a Heloísa apareceu aí, a mãe entregou a Heloísa aí na escola, tal, o que aconteceu, ligando pra Monique, a Monique não atendia, e tal, um desespero, né, aí o Lobinho de novo, aí, foi tudo, aí ela, aí a Monique, em um belo momento, me atendeu, falou assim, olha só, você vai suspender a visita, vai pedir pra suspender a visita, eu falei, cara, as coisas têm que ser cumpridas, não é possível, você não cumpre nada, nunca, não é possível, aí ela falou, não, tudo bem, aí, eu falei, vai entregar a Heloísa na escola, onde é que você vai entregar, como é que vai ser, aí ela ligou, tal, depois mandou um áudio pra mim, dizendo, olha, tô cansado disso, não tenho mais dinheiro pra advogado, e a minha filha, você é de mim, não tá sendo legal ela morar aí com você, então, a partir de agora, ela vai falar comigo, acabou, porque, né, achei que era mais uma, né, mais bela, né, inicialmente fiquei, né, mandando mensagem, mandando mensagem pros parentes, pô, não é possível, olha o que ela tá fazendo, e tal, tal, eu vi que a coisa tava ficando mais séria, fiz um R.O. de novo, e depois, quando eu vi que a pessoa, mesmo o contato, aí eu comecei a tentar entrar na comunidade lá, com fotos, desesperadamente, eu mostrei pra todo mundo as fotos, e, eu tava falando com o pessoal do movimento, pra me permitir, pra entender o que eu tava fazendo, né, pra ver se não faziam nada, tudo menos tempo de grupo, e fiquei desesperado, fiquei rodando lá, aí teve um momento que eu tive a ajuda da minha mulher, minha mulher também, foi lá dentro, então, todo mundo arrependido, eu falei, caramba, não teve esse problema, não queria vir esse, mas fizemos tudo totalmente desordenados, até que chegou um momento que a gente, é, eu fiz um rateio pra conseguir um objetivo particular, a delegacia não fazia nada, aí tive que conseguir um advogado finalista, e, mesmo assim, foi muito difícil conseguir fazer, virar inquérito, porque a polícia dizia que era problema de vara de família, na verdade, a polícia não tem nem preparo, pra lidar com coisa dela, né, mas não é vara de família mais, já é crime, não é, exatamente, e assim, se eu não sei o paradeiro dela, se eu não sei onde está, e, primeiramente, quando eu chegava, eu cheguei a entrar, chegar na casa dela, tava só o avô, e o avô dizendo que eu não sabia mais onde tava ninguém, aí, tempos depois, a avó voltou, meses depois, dizendo que não sabia onde tava a Monique e a Heloísa, e basta, falou que não sabe, e tá tudo bem, e aí, é, é, aí você pensa, pô, vara de família, mas tem alguém na vara de família, tem um setor da vara de família de investigação, tá sabendo que tá minha filha, não existe isso, então, assim, cara, não tem sentido, e eles não estão preparados pra isso, e olha a doideira que é, a subtração parental, ela não pode ser, a divisão de sequestro, não pode intervir, porque não é sequestro, porque é feito por um, por um parente, né, então, não é sequestro, ela não pode ir pra, a do DPA, descoberta de paradeiros, não pode intervir, porque não é desaparecimento, porque eu sei com quem ela está, então, fica nesse limbo aí, nesse meio do caminho, entendeu, e, mas, depois de muita luta, muita batalha, finalmente, conseguiu, que abriu um inquérito, a inquérito começou a rolar, a investigação começou a rolar, de uma forma, inicialmente, como se fosse, passo de tartaruga, o nosso detetive, no início, era a única pessoa que estava, de fato, investigando, e as denúncias, graças à internet, a gente bombando na internet, jogando coisa pra caramba, começaram a surgir denúncias, uma das denúncias, a gente surpreendeu, que era o que a Luísa, a Monique e a Maria, tinham sido vistas, no bairro do Camorim, que é aqui do lado, né, minha cara, eu moro na Taquara, eu conheci a Rio de Janeiro, moro na Taquara, Camorim aqui do lado, e aí, aí falaram, ó, Maria e a Monique estão lá, aí, mandamos o detetive dar uma olhada lá, né, quando chegou lá, ele flagrou, Maria e o Marco, que é o meu espanhado, faziam uma mudança, faziam uma mudança lá, de um apartamento, do outro, aí conversaram lá, com o cara da Picape, que estava fazendo, para o cara da Picape, informar para onde ia, esse negócio, explicaram, e tal, o cara da Picape falou, que quando levou a Maria, ficou só a Maria, deu o Picape com ele, com as pertences, quando chegou lá perto, o Senador Camaral, ela trocou de Picape, foi para outro Picape, e falou, não, agora eu vou para outro, e entrou na comunidade, você vê como um negócio, feito assim, como se fosse um, é um esquema, assim, bem feito, organizado e tal, para não deixar rastros e tal, e aí, o detetive foi saber, consultando ali a região, e era a Monique, e a Luísa, que estavam morando lá, a Monique já estava pedindo emprego, numa pequena lanchonete, que tinha lá, e já informado, que em janeiro, ela iria estar sendo do camarada, então, dali em diante, a gente, com certeza, do envolvimento da família dela, a família toda dela envolvida, avô, avó, tio, e aí, a gente sabia que, estávamos todos, envolvidos de alguma forma, com a Luísa, com a, com a ministra da Monique, e assim, e daí em diante, a gente, a coisa esquentou, posteriormente, com a coisa da mídia, muitos canais, assim, o seu, que está dando essa força, assim, outros canais também, dando ideia, no força e tudo mais, a coisa começou a ficar mais midiática, apareceu em televisão, apareceu em jornal impresso, apareceu em jornal online, então, começou a aparecer em vários lugares, então, a coisa agitou, né? Começa, é sempre assim, quando sai na mídia, aí começa a ver resultado, é sempre assim. Mas eu já sabia disso, então, eu tentei muito no início, mas demoraram, as portas demoraram, a se abrir, né? Mas é claro, você vai conseguindo, não vai conseguindo dois, você vai, né? Vai escalando, né? Então, nesse momento, graças a Deus, eu estou conseguindo, né? O início foi muito difícil. É, o seu caso, foi uma amiga minha, que pediu que eu entrasse em contato com você. Sim, sim. Realmente, eu cuido de alguns casos, eu não conhecia o seu caso, infelizmente, eu gostaria de ter ajudado você, desde o início, se eu soubesse. Sim, sim, pois é, então, mas é isso, eu vou conseguindo corrente de apoio aí, a sua amiga em questão, ela me conheceu justamente pela divulgação das coisas, Foi assim que eu a conheci, assim como eu conheci várias outras pessoas, que hoje em dia eu estou com uma quantidade de amigos da internet absurda, né? Inclusive muitos pais que vivem na situação que eu, tanto que isso vai ser difícil eu não me manter engajado nisso, depois que minha filha for recuperada, voltar, porque essa coisa da alienação parental, esse sofrimento, tem pais, tem mães, não é só pais que sofrem com isso, mas já me envolve tanto hoje em dia, que eu sinto tanta dor, de ouvir as histórias tão parecidas, que eu relembro cada dor que eu senti, isso é tudo tão parecido, que eu acho que dificilmente eu vou parar de me engajar nisso, de brigar contra a alienação parental, de alguma forma, mas é isso, então assim que eu tenho conseguido uma corrente de apoio muito grande, tenho conseguido, graças a cada vez que eu faço mais barulho, aparece mais gente, aparece mais alguém para me ajudar, e aumentar esse caldo aí nessa luta, para recuperar a Heloísa. Hoje, hoje Diego, como é que está a situação? Hoje, o que está é o inquérito rolando, eu não posso entrar em detalhes sobre o inquérito. Tem segredo de justiça, eu entendo porque tem menor, entendo. Não, mas assim, também não só por isso, mas porque também atrapalharia, tem certas coisas que a gente não gostaria que a família dele soubesse. Lógico, com certeza, eu entendo. Prefiro não colocar aqui, para que eles não venham a saber. Então existem suspeitas, existem alguns rastros, que ela deixou. Existem muitas denúncias com essas coisas todas que a gente está fazendo. Deixa eu só colocar aqui, me ajuda? Me ajuda? Eu vou colocar aqui. Família, marquem bem esse rosto aqui. Da Heloísa, vocês não vão ver tanto, que com certeza a mãe não vai deixar. Mas a mãe vai ter que sair. Deixa eu achar o rosto dela aqui. É este? Espera aí. Era que ele era um... Ela, essa, esse que ela está com, que ela está com a mástica de escorvidas, embora não mostre o rosto dela completo, é o fórum mais recente, porque ela está mais magra. Mas esse aqui é? Esse aí dá para ver bem o rosto dela, né? E esse aqui também, né? É. Marquem bem esse rosto. Se virem ela na rua, avisem. Só vou botar o comentário aqui. A gente passa para o Diego. Ela é uma pessoa bem... Ela é uma pessoa bem católica. Então, assim, religião não salva ninguém mesmo de atos humanos, né? Mas ela é uma pessoa bem católica. Então, assim, possivelmente pessoas de igreja... Desculpa, o Diego. Ela é uma mulher desequilibrada. Exatamente. Essa dependência emocional da filha trazer, como se a filha fosse objeto, isso não é normal. O normal é você querer ter que sua filha, seu filho, se dê o melhor possível com o pai e com a mãe. Isso não é normal. Pelo menos é o que eu penso. Agora, diferente disso que eu queria se apropriar, filho não pertence a pai, filho não pertence a mãe. Filha do mundo. Você cria para o mundo. Exatamente. Não é verdade. É a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade, pelo menos até atingir a maturidade, a gente dá o melhor para essa criança, dá o amor para essa criança, da educação. Exato. Tudo de melhor que a gente possa dar. E é claro que o papel de uma criança que tem pai e mãe vivos, né? E pai e mães que querem conviver com ela, é um papel dos dois genitores de facilitar essa convivência. inclusive saiu uma frase até do judiciário, do juiz, que é o papel do genitor, principalmente que ele tem a guarda, facilitar essa convivência, não dificultar. Com certeza. Isso. Até porque, cara, isso é uma relação que não se deve mais a você. Existe hoje um pensamento muito grande, isso eu vejo muito com mães, mas existe também entre homens, realmente essa posse da criança como se o fator mais importante fosse a mãe. eu vejo muita gente possivelmente no teu vídeo aqui quando for ao ar, também possivelmente terá esse tipo de comentário que eu estou muito acostumado de falar criança tem que ficar com a mãe. Isso não é uma mentira que existe, a criança tem que ficar com quem cuida melhor. Ponto. E assim, parece que nesse momento você está priorizando a vontade, o desejo da mãe. Sim. Mas, cara, não tem que ser o desejo da mãe, não tem que ser o desejo do pai, que a parte frágil é a criança. Exato. Então, o que for melhor é a criança. Exato. E qualquer genitor, bom genitor, vai querer o melhor para a criança, vai querer o melhor para que a criança se desenvolva da melhor forma possível. Então, tipo, não existe isso. Então, é como se a criança fosse uma posse, ah, gerei nove meses e por isso, aquela dona da criança, cara, isso é um pensamento de uma mãe muito ruim. Isso não é pensamento de uma boa mãe. Uma boa mãe não quer isso. Entendeu? Então, enfim, mas eu ouço isso pra caramba, nas minhas postagens e até nos vídeos, né, sempre vejo coisas desse jeito. Assim como também ouço muito, provavelmente também vai aparecer, que é, quero ouvir o lado da mãe. Entendeu? Eu também, eu queria sempre deixar claro que eu também adoraria que a Manique fosse a público explicar quais são os motivos que ela está fazendo tudo isso. Eu adoraria. Entendeu? Já, de antemão, já respondendo o que provavelmente dirão. Eu adoraria. mas onde ela está? Entendeu? Cadê ela aqui? Cadê ela pra aparecer aqui e dizer, olha, eu tenho argumentos bons aqui, motivos bons pra fazer isso. Entendeu? Então, é muito complicado. Diego. E foi, foi, pode falar. Tem uma situação muito complicada a sua, porque mesmo que depois você consiga reaver sua filha, vai ter outro projeto que você vai, daqui a pouco, vai ter que deixar ela novamente com a mãe. Olha que loucura. É, no caso de visita? É. Não, é, inicialmente, né, inicialmente ela não vai poder, né, bom, nesse exato momento, a situação da, da Vale Família tá assim, eu tô com a guarda unilateral, ainda provisória, porque ficou parada, a sentença não, estava prestes a acontecer a sentença, quando ela desapareceu, então ficou parada, né, o processo parado, acompanhando a evolução desse caso. É, mas, né, obviamente, fazer uma bola de cristal pra entender que se a situação tá assim, obviamente, eu devo ficar do jeito que tá, né. Com certeza. É, tem a guarda lateral e a, e a Monique está com a, com a convivência suspensa, todo tipo de convivência suspensa. É óbvio, que eu não quero que a minha filha também nunca mais veja a mãe, ou qualquer coisa do gênero, não é meu interesse em nada disso, mas, mas ela vai ter e, eu vou ter que conseguir meios de defesa da minha filha até que a mãe se cuide melhor e se progrida emocionalmente, então assim, ela, eu tenho todos os meios, todos os argumentos possíveis pra que a Monique não tenha visitação da Heloísa sem ser assistida, né, por longos anos, até que ela, a Heloísa se desenvolva, se eu falar pré-adolescente ou alguma coisa, porque não, não pode. São três anos de luta aí, na verdade, né, que até ela fazia doze anos, depois de doze anos a gente vai ficar bem mais tranquilo, pois é. Sim, aí ela já pode federar um pouquinho, né, e claro, desde que não causa os danos psicológicos, a gente vai ter que acompanhar isso, né, essa evolução da Monique também, porque ela tem que evoluir, né, se ela continuar no processo de piora dela, vai ficar complicada, quero que ela, Bom, primeiro, né, assim que tudo acontecer, é importante não esquecer que tanto ela, não é um pensamento maldoso meu, é um pensamento por justiça, o que eles compram, eles devem, ela, a parente, eles serão julgados, né, vai virar um processo assim que é, eles serão julgados criminalmente, com certeza. É importante lembrar que estão cometendo crime, exato. Uma criança, a Monique, além de subcriação parental, tá cometendo crime de abandono intelectual, meu filho tá sem estudar desde o ano passado, isso já é comprovado, não estrago do nada pra bebida da criança. E fora crime de desobediência e justiça, que são vários, mais de 30 desobediências da justiça. Então, assim, ela tem que pagar pra alguma coisa, você não pode ficar impune, tem, com certeza. É, a justiça, até pela própria filha, eu sei que meu filho não vai querer pai nem mãe preso, de mais assim. Mas tem, as pessoas têm que saber que existe punição, que existe lei. Sim, ela tem que cumprir, seja lá o que for, porque ela vai cumprir o tempo dela, o que for, e assim como os parentes que vão envolvidos que vão ser julgados da forma que o filho deve ser. Sim. Agora, além disso, na minha parte, na cada parte, isso não vai me caber mais depois que a Luísa já estiver de volta, isso aí já vai ser o problema dela com a justiça. Agora, a parte que me cabe, eu vou proteger a Luísa da melhor forma possível, e vou tentar uma transição para que ela possa conviver de forma assistida com a Luísa, até a Luísa estar mais segura, ou até a Munique mostrar um amadurecimento incrível, uma transformação incrível, sei lá o que pode vir a acontecer no futuro, mas inicialmente ela vai ter que ser protegida, ou seja, nesse momento ela vai ter que ser protegida, porque eu acho que definitivamente está mais do que claro que a Munique não tem condição de ficar sozinha com a Luísa, tem ela, infelizmente parente dela também não, se corroboram para nenhuma coisa, infelizmente não, mas eu sempre vou buscar o que for o melhor para a Luísa, não da boca para fora, não da boca para fora, nessa parte, até o Alinandô fala isso, falar até o Alinandô fala, que fala tudo pela minha filha, qualquer um fala, até o papagaio fala, as minhas ações ao longo dos anos, acho que sempre mostraram que eu realmente privilegiei o bem-estar da Heloísa e é o que eu vou continuar brigando por isso. Perfeito. Diego, tomara que eu consiga ajudar de alguma forma para que você consiga reaver sua filha e que ela venha para um lar mais equilibrado em que as pessoas pensam nela e não pensam que são donos dela e que você consiga essa paz, que a gente consiga ajudar de qualquer forma, seja em oração, as pessoas aqui façam oração para que você consiga, mas que a gente consiga e obrigado por dividir essa história com a gente, por a gente poder tentar te ajudar de alguma forma. Eu te agradeço muito, te agradeço demais o espaço e, assim, eu peço, eu sempre peço para todos os que me dão esse espaço, para que, claro, no caso, é um caso atípico de, tem uma parte mais atípica, um pouquinho, um pouquinho atípico, eu já vi que tem muitos casos de situação parental também, mas, assim, isso é o desdobramento da alienação parental, é o ápice, assim, da alienação parental. Então, eu sempre digo e peço para que todo mundo que tiver canal, que tiver uma oportunidade, que tiver acesso a TV, pela família de comunicação, dê mais espaço para ser falado sobre a alienação parental, ainda mais agora, que estamos querendo dizer que não existe, que é uma obra fruto da imaginação das pessoas, que é bem espaço, bem espaço para, principalmente, não desmerecendo as mães que sofrem alienação parental, que existem mães mesmo, tem avós que praticam alienação parental, pais, existem tudo. Mas, assim, principalmente porque hoje em dia essa classe, os pais estão muito desprivilegiados pela lei, por uma série de coisas, então, assim, peço que dê espaço para a gente ver esses pais que estão sofrendo tanto com isso e cada vez eu estou conhecendo mais para ser uma cachoeira que eu vejo quanta gente passando por isso. Então, a gente tem que mostrar que a alienação parental, infelizmente, existe com muita força, mais do que você pode imaginar e é uma crueldade imensa com muita gente e, principalmente, é um desastre de uma criança, de uma criança. Então, quero que abram cada vez mais as portas para esse tipo de tema ser discutido, para as pessoas falarem sobre isso. Então, te agradeço muito. Diego, obrigado, obrigado mesmo, obrigado, obrigado por ter me dito e que a gente possa fazer a diferença, seja de uma pequena forma, seja repassando a informação, mas que a gente consiga dar esses passos para melhorar a sociedade e usar o seu caso como exemplo para que outros não passem por isso, tá? Obrigado mesmo. Valeu, meu amor. Fica com Deus. Você também. E é isso, gente. Conhecemos a história da Heloísa Navarro através do seu pai. História forte de uma pessoa que precisa encontrar sua filha, precisa colocar sua filha em local mais tranquilo, que não está pensando nele, está pensando na Heloísa, que não pensa em tirar o convívio da mãe, mas que não pode permitir esses abusos. É o que temos para hoje. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. tchau, 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 tchau.